Glória a Deus. Até a Ana Lídia aplaudiu. Se você não aplaudiu, você está perdendo para a Ana Lídia. É, glória a Ana Lídia. Amém. Então, amados, aquele pai, ele se preocupava com o futuro dos seus filhos e ele trabalhou para adquirir os bens. Da mesma maneira, Jesus disse, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Catuca teu irmão e diz aí, o teu Deus não é preguiçoso. O teu Deus trabalha até o dia de hoje, para te dar do bom e do melhor, para lutar pela tua vitória, para lutar pelo teu desafio, para abrir porta para você, para restaurar tua família, para te dar do bom e do melhor. Querido, teu pai trabalha. Ele não é um encostado. Ele não é um cara que não está nem aí para a vida. Ele é um Deus trabalhador. Diga amém. A segunda coisa que eu encontro nessa parábola, o segundo aspecto, é que este pai não é um ditador. Irmãos, você há de concordar comigo. Deus é soberano, sim ou não? A Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude e os moradores que nela habitam. Aí eu digo assim, Deus não poderia nos usar como marionete. Não, você só vai fazer isso. Deus poderia. Porque a Bíblia diz que Deus é aquele que endurece o coração e também que dá graça. Ele é o Deus que age assim, nessa esfera. Agora, irmãos, Deus é tão bom que Ele deu a mim, a você, o livre... Fala aí para o teu irmão, Deus te deu o direito de decidir. Quer ficar na casa do pai? Bem aceito, bem recebido. Quer ir embora? Assuma as consequências depois. Fala para o teu irmão, teu pai, ele não é um ditador. Ele é um pai liberal. Ele poderia dizer, olha aqui meu filho mais novo, você não vai embora, eu não vou te dar herança, coisa nenhuma. Se tu quiser ir embora, vai duro. Eu não vou te dar nada. Eu pergunto a você, poderia ou não poderia? Eu já ouvi o pai dizer, se quiser ir embora de casa, vai com a roupa do corpo. Mas aquele pai respeitou o desejo do filho. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho aprendido uma coisa. Você deixa eu tirar o paletó? Eu botei o ar ali para refrigerar, não sei se alguém mexeu nesse ar-condicionado. Tem uma mãozinha que vai lá nele, eu boto para refrigerar, mas só Jesus, eu estou aqui quase que pingando. Escute, irmãos. Deus, ele tem o melhor para mim e para você, sim ou não? Mas ele também entende que você tem o direito de escolha. Ele poderia dizer para você, não, você vai ser crente até a morte, botar um negócio no teu coração e você ser crente. Mas ele te dá a opção de escolha. Agora eu tenho aprendido uma coisa, irmão. Todos nós somos responsáveis pelas nossas decisões. E muitas vezes a gente vai embora, abandona a casa do pai e depois quando a gente quebra a cara, a gente quer botar a culpa em Deus. Agora Deus está sempre nos alertando, através da palavra, através dos pastores. Mas às vezes a gente ouve aqui, sai por aqui. E aí depois, que a gente se arrebenta todo, aí vem para a casa de Deus, sabe? Mas Deus é tão bom que recebe você de volta. Deus é tão bom que cura tuas feridas. Deus é tão bom que restaura. Agora, posso falar alguma coisa? Pastor, mas por que esse Deus é liberal? Pastor, por que esse Deus permite? Esse Deus não sabia que eu ia quebrar a cara? Sabia. Por que ele permitiu? Porque ele não é ditador. Você decide a sua vida. E sabe o que eu aprendi com Deus? Meu irmão, meu irmão, a Bíblia diz Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Os que andam em reto caminho, este me servirá. E a Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Que adoram o Pai em espírito e em verdade. E outra, a Bíblia diz que Deus quer que aqueles que o sirvam, o sirvam de todo. Aí que está o segredo. Meu irmão, se você chegar ao ponto de ir embora, é porque você não estava servindo a Deus de todo o coração. Porque quem serve a Deus de todo o coração, não deixa a Deus. Não vai embora. Quando chega embora da igreja, é porque o coração dele não estava mais inteiramente de Deus. E olha, a Bíblia diz Eu, o Senhor, não divido a minha glória com ninguém. A Bíblia diz lá em Pedro Vós sois, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade, você sabe o que quer dizer a palavra exclusiva? Vou dizer para você, Copa do Mundo. A FIFA, ela faz um pregão, uma espécie de licitação. Quem der mais, tem a exclusividade de transmitir todos os jogos. Ou seja, a rede de emissora de TV que pagar mais, ela tem a exclusividade. Ou seja, só ela transmite o jogo. Quando Deus fala povo, quando a Bíblia diz povo de propriedade exclusiva, sabe o que Deus está dizendo? Eu não divido meu povo com ninguém. Agora você tem a mania de dividir Deus. É o Deus da televisão, é o Deus da internet, sabe? É o Deus lá do shopping, deixa de vir para a igreja para ir para o shopping. Meu Deus, deixa de vir para a igreja porque a namorada não quer, porque o marido não quer, porque... Está dividindo Deus. Mas Deus não te divide. Deus quer você por inteiro. 100%. 100%. 100%. Deus não divide a sua glória. A Bíblia diz lá em Malaquias 3,18. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o justo e o injusto. Então, amados, esse Deus é o Deus que supre e que também não é ditador, não é autoritário. E eu anotei aqui, ele observa a atitude do filho mais novo. Ele está enjoado daquela vida de submissão ao pai. Sabe que às vezes acontece isso na igreja? Ah, mas tem que obedecer o pastor, tem que ir para a oração. Ah, mas tem que subir para o monte. Ah, mas tem que ver os cultos de campanha. Ah, mas domingo tem ensaio do louvor, pastora. Cinco horas da tarde, meu domingo, na hora de eu ver meu futebol. Mas eu tenho aprendido uma coisa. Há uma palavra-chave para servir a Deus. Honra. A quem você tem dado a tua honra? Honra envolve tempo. Honra envolve primazia. A quem você tem dado o teu tempo e o teu primeiro lugar? A Bíblia diz, aqueles que me honram, honrarei. Mas aqueles que me desprezam serão desmerecidos. Que triste. Já pensou? Ser desmerecido por Deus. Foi, né, pastora? Aquele pai, observa a atitude do filho. Pai, ô meu pai, faz uma coisa. Eu estou enjoado de ficar olhando essas vacas. Eu estou enjoado de toda hora mugido de bezerro. Pai, eu estou enjoado de acordar cedo e ir lá para a fazenda. Ah, pai, eu estou cansado de supervisionar os servos. Pai, eu estou cansado dessa vida. Eu quero aproveitar a minha vida com a mulherada lá fora. Ah, é? Tu quer? Vai? Me dá tudo que é meu. Toma. Toma. Amigos, você tem, enquanto você tem saúde e tem dinheiro. Fica duro e não leite de hospital e eu quero ver onde estão os teus amigos. Fica sem dinheiro e vai parar no leite de hospital. Já aconteceu com o pastor Paulo, ó. Ó, quem está falando aqui, ó. Recebi a visita só da minha mãe e dos meus irmãos, olha lá. Da minha família, lógico. A mulher nem conta, porque se tu não estivesse lá, meu amor, tu nem estava casada comigo. Já tinha, tinha. Queridos, honra. E aquele pai falou, tu quer ir embora? Tem certeza? Me dá tudo que eu tenho. Irmão, uma insanidade. Você já viu alguém ter direito a herança com o pai vivo? Herança se obtém depois que o pai morre. O pai está lá vivo e o cara fala, é, ô pai, pode me dar. Você quer que eu morra, filho? Já quer levar a herança antes do tempo? Irmãos, eu gosto de uma coisa que eu vou dizer para você. Provérbios 24, 10 ou 23, 10, não me lembro. Diz assim, olha. A posse antecipada de uma herança, no final, não será abençoada. Casais de namorados, comer a fruta antes do tempo, se prepare para as consequências. Você está tomando posse da herança antes do tempo. Depois vai administrar, viu? Tempo que você deveria estar na faculdade, você vai estar amamentando o filho. Tempo que você deveria se formar, se preparar, vai lavar a fralda. E você, jovem, ao invés de estar estudando, vai ter que saber quanto custa manter um neném. Vai ver um plano de saúde. Porque você não vai deixar o seu filho lá na fila da UPA, vai. A mulher tem que ser muito idiota para casar contigo para ir lá para a UPA. Porque, no mínimo, você tem que dar um bom plano de saúde para ela, para ela não ter que passar por isso. Minhas irmãs queridas solteiras, não quebre princípio. E outra, se ele não pode te dar uma vida que você merece, não case, espere. Porque, senão, depois você vai ter que ir lá para a UPA, ficar esperando lá oito horas para ser atendida. Quando for atendida, não é? Não quebre princípio. Aquele jovem quebrou um princípio. Pediu a herança com o pai vivo. Deixa eu correr. 15 para as 9, pastor. Eu estou ainda no segundo princípio. Você me dá até 9 horas? Amém? Vamos lá, então. Terceira coisa. Eu só tenho cinco. Terceira. O pai jamais desistiu dele. Agora, aqui, um alerta para os pais. Se um dia teu filho ou tua filha brigar, quiser ir embora de casa, primeiro dá a instrução dentro da palavra. Senta aqui. Eu deixo você ir embora. Mas senta aqui. Pega essa palavra do filho pródigo. Ministra no coração dele ou dela. Se ainda assim quiser ir, abençoa, não amaldiçoa. Ó, vai com a minha bênção. Em nome de Jesus. Quando ela voltar ou ele voltar todo arrebentado, não diga para ele. Está vendo, sou miserável, desgraçado? Tu foi e agora volta todo arrebentado para eu cuidar de você? Volta para lá. Eles que cuidam de você. Não faz isso, não. Não é bíblico. Receba com carinho. Trate com carinho. Cuide dele. Cuide dela. Seu filho. Sua filha. E não desista. Foi embora. Começa a orar no dia que foi embora. Deus, esse capeta já foi destituído da vida dela, da vida dele. Senhor, traga de volta. Senhor, eu creio. Traga de volta aqui na minha casa. Irmãos, a Bíblia diz que quando ele estava voltando, está escrito aqui no verso 20, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando o pai o... Ei, vem cá. O pai sabia que hora ele ia voltar? O pai sabia que dia ele ia voltar? E por que que quando ele estava longe no caminho, o pai o avistou? É porque o pai estava direto. Estava ali todos os dias, olhando. Cadê meu filho? Meu Deus, manda meu filho de volta. Cadê ele? Eu quero ele aqui. Meu irmão, não desista da tua bênção. Não desista do teu milagre. Seja ele qual for, fica na porta, no portão de espera. Que teu milagre está a caminho. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia!